Professora durante 25 anos na rede estadual de ensino. Em 2019, Maria Ribeiro sofreu um acidente. Desde então, espera por uma cirurgia na coluna. Ela está em uma lista de espera, que parece não ter retorno. No hospital do servidor, que é administrado pelo Estado de São Paulo, este documento assinado por um médico conveniado ao Iansp, revela a guarda cirurgia no servidor e mostra todos os diagnósticos. E até agora, Marli não foi chamada. Eu já tomei mais de 500 remédios e não resolve nada. Eu não aguento, eu não aguento. A dor dói para sentar, dói para andar. Se você não tem noção, eu estou indo trabalhar com Deus, porque a qualquer momento eu posso cair. Recentemente, a Marli Ribeiro teve que voltar ao trabalho. E quando foi sair do ônibus, se desequilibrou em razão do problema na coluna. E por pouco, não sofreu um acidente fatal. Eu tenho queda feia. Eu quase entrei embaixo do ônibus. Datena, quem vem ao hospital é porque está passando por algum tipo de emergência. Porque realmente precisa. O mau atendimento não é só no hospital do servidor público, mas também no Hospital Geraldo Grajaú, na zona sul de São Paulo. Responsabilidade do governo do Estado. Olha, estou aqui no Hospital Grajaú, que é o cara gritando de dor aqui dentro do carro. Aqui ninguém socorre aqui, olha. E o desespero na porta do Hospital Geraldo Grajaú era grande. Olha lá, o cara gritando de dor aqui, olha. Olha aí. Ai! 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 Fiquei lá mais ou menos umas duas horas e meia pra tomar o medicamento pra dor. Fiquei duas horas e meia pra dor, porque eu não aguentava. A dor vinha na minha perna, assim, radiando. Minhas costas doíam demais. O José Adilson sofreu um acidente de carro em Interlagos, na zona sul. Foi levado para o Hospital Geraldo Grajaú, sem conseguir se mexer praticamente. Eu estava gemendo do lado de fora, pedindo, pelo amor de Deus, pra eles me dar uma morfina. Eu fiquei uns 20 minutos gemendo, com a minha perna pendurada de dor. E aí o segurança olhava pra mim e falava assim, chama alguém lá dentro. O único que me deu uma luz, assim, de se acontecesse alguma coisa melhor, era um segurança que estava lá. Falou, meu, chama alguém lá, o cara vai morrer dentro do carro aqui. Com dor em casa, José Adilson ainda busca novo atendimento, pra saber o tamanho da lesão que teve com o acidente. Sobre a cirurgia da Marli Ribeiro, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, informou que foi agendada a cirurgia de hérnia de disco lombar para o dia 14 de dezembro. Explicou também o histórico da paciente e que, em razão da pandemia, houve um atraso. Ela irá agora passar por uma cirurgia que é alternativa para esse tipo de quadro.